Um de vocês aqui presença nesse momento tão especial pra gente, pra nossa turma que foi uma batalha muito grande pra gente e é um privilégio principalmente de ter nossos familiares aqui nesse momento especial pra gente. Agora eu quero a atenção de todos os meus companheiros dos PCS pra gente fazer o nosso juramento. Juro honrar a profissão que solenamente recebo com ética. Juro honrar a profissão que solenamente com ética. Dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento teórico e prático meu conhecimento teórico e prático buscarei contribuir para a segurança e para a prosperidade da humanidade.